Eu acho que meu cacho vai abrir. É Jéssica, pelo amor de Deus, lava esse cabelo, eu quero ver o resultado do cabelo cacheado. Repor os nutrientes que foram perdidos e repor queratina também do fio. Tem que comprar uns produtos pra lavar esse cabelo, né? Tem um rim aqui dentro. Então assim, pesquisem quando vocês forem, não cometam o erro que eu quase cometi. Eu não sei se foi dos produtos ou se foi do procedimento químico mesmo, mas... Ok, prontas, prontas pra ver esse cabelo, enfim, cacheado com essa nova cor maravilhosa. Então, vamos lá. 3, 2, 1... Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, a gente está com esse cabelo liso, lambido aqui, que já está super oleoso. Olha pra isso, tá mole pura essa raiz. E vocês estão enlouquecidas lá no meu direct no Instagram e nos comentários também. Jéssica, pelo amor de Deus, lava esse cabelo, eu quero ver o resultado do cabelo cacheado. É, gente, confesso pra vocês que eu estou com pena de lavar esse cabelo. Vocês acreditam? Eu nunca pensei que eu ia ficar desse jeito, mas eu estou morrendo de pena. Eu estou gostando tanto dele assim, que eu estou com pena de lavar. Por isso que eu estou assim, adiando. Eu queria gravar vídeo pra vocês diferente também, né? E aí eu deixei, deixei, deixei. E estou amando ele assim. Então eu estava com preguiça de lavar esse cabelo. E outra coisa também, eu tinha que comprar uns produtos pra lavar esse cabelo, né? Porque não dá pra lavar só com um shampoo e um funcionador normal de cabelo cacheado, né? Tem que tratar esse bicho agora. Porque, minha gente, se a gente já tem cabelo cacheado, já é ressecado, né? O cabelo da gente já é ressecado naturalmente. Imagina depois de um procedimento desse de descoloração, né? Que agride muito o meu cabelo. E hoje vocês vão acompanhar todo esse processo. Como o meu cabelo vai estar depois desse procedimento químico que eu dei porreta. Porque faz muito tempo que eu não deixo meu cabelo tão claro como assim. Eu já fiz uma vez há muitos anos atrás, mas eu não usava ele cacheado. Então, não sei o quanto ele vai ter agredido dessa vez. Mas uma coisa, eu tenho assim, 90% de certeza que vai acontecer. Eu acho que meu cacho vai abrir. Mas vocês vão ver aí no decorrer do vídeo, né? Quando eu for lavar esse cabelo. Agora, deixa eu pegar os produtos todos aqui pra mostrar pra vocês. Ai, lindo. É muita coisa, viu? Aliás, não é muita coisa. É muita quantidade, porque pegou uma promoção. Ai, tá pesado. Minha gente, tem um rim aqui dentro. Um não, tem logo dois. Como é caro o produto assim de tratamento, né? Eu nunca tive o cabelo loirinho assim pra cuidar dele de verdade. Eu sempre fui péssima nisso. Então, dessa vez eu disse, eu preciso tratar o meu cabelo de verdade. Senão, meu cabelo vai virar uma palha, né? Eu já fiz luz no meu cabelo bem, bem antigamente. Tem muitos anos mesmo. Mas eu nunca tratei. Meu cabelo ficava terrível. Então, eu sempre achava luz espéssima. Mas é porque eu não cuidava, né? Tem isso aí. Graças a Deus que eu aproveitei Black Friday, viu, minha gente? Porque senão eu tava lascada pra comprar essas coisas. O negócio caro. Então, vamos lá. Se você não viu o que foi que eu fiz no meu cabelo, vou deixar aqui nos cards, passando aqui em cima. Assiste lá o vídeo pra você saber todo o procedimento. Como que meu cabelo tava. Como meu cabelo ficou, né? Se você é novo por aqui, então vai lá em cima assistir, tá? Então, a linha de tratamento que eu comprei foi essa daqui, ó. Da Bonacur, da Schwaszkopf. Schwaszkopf. Ah, será que tá certo? Schwaszkopf. Schwaszkopf. Então, foi essa linha aqui. Eu cheguei lá no... Ah, onde foi que eu comprei? Meu Deus. Lojão do cabeleireiro. Pra quem é aqui do Recife. Eu cheguei lá e expliquei pra moça o que foi que eu tinha feito no meu cabelo. E o que eu precisava fazer, né? Disse ela que meu cabelo era cacheado. Então, ela foi me guiando lá pra achar um produto melhor pro meu tipo de cabelo. E pra repor esses nutrientes e fazer uma reconstrução aí. Porque o que o cabelo vai precisar agora, nesse momento, é... É repor os nutrientes que foram perdidos e repor queratina também do fio. Então, é nutrição e reconstrução. E foi essa linha aqui, ó. Peptide Repair Rescue. E por que que eu comprei desse tamanho? Ixi, deixa eu ver uma coisa. Eu acho que eu comprei. Ai, meu Deus. O shampoo é transparente? É. Ai, Jesus. Peraí. Porque shampoo transparente não é bom. É não, é não. Ele é peralado. É meio leitoso, na verdade. Porque o shampoo transparente, ele agride muito o cabelo. É muito pesado. Então, é melhor o shampoo mais peralado, mais leitoso. Que é aquele que tem aquela corzinha mais branquinha, tá? Então, por que que eu comprei nesse tamanho gigante? Porque o preço do produto, pequenininho, era um absurdo comparado a desse tamanho. Tipo, a diferença era uns 30 reais, se eu não me engano. Então, se eu uso muito condicionador, isso aí também foi um problema pra mim. Eu achava o shampoo grandão, tipo 500ml, e o condicionador só tinha de 200ml. Aquela trágica história da gente cacheada, quando vai procurar produto, né? Sempre o shampoo é gigante e o condicionador, minúsculo. Sendo que a gente usa muito mais condicionador do que shampoo, né? E aí, o preço do condicionador também, o preço da máscara de tratamento, também era uns 20 reais a diferença. Então, não foi vantagem, eu não vi vantagem em comprar o pequenininho, bonitinho, né? Então, comprei o grandão, porque também, isso aqui vai durar, a menina disse, olha, você vai passar um ano sem comprar mais nada pro seu cabelo. Então, amém, senhor, assim seja. Então, eu trouxe esse grandão, esse aqui tem 750ml, que é o tratamento, isso aqui vai durar, minha gente. Isso aqui vai durar horrores, viu? Assim eu espero. E o shampoo e o condicionador tem um litro cada, deixa eu até confirmar. É isso mesmo, cada um tem um litro. Então, esse aqui é o tratamento, a máscara, que é o que eu vou fazer hoje. O shampoo e o condicionador, e outra coisa que eu comprei foi uma máscara matizadora, né? Porque loirinho, assim, tem que matizar, senão, depois de um tempo, começa a ficar aquele amarelado feio, né? E algumas lojas, gente, vou deixar isso aqui pra vocês, é importante a gente bater perna, porque eu tava quase comprando no primeiro lugar que eu fui, só que a vendedora tava me entupindo de coisa, e depois minha mãe fez assim, não, vamos pesquisar mais, vamos andar mais um pouquinho, e eu disse, é verdade, porque eu tava sem paciência. Mas aí fui andar mais um pouco, e na última loja, que foi essa que eu comprei, a menina me indicou só a máscara, assim, não, não precisa, o seu loiro não tá tão loiro, assim, tão aberto, então não precisa você comprar o shampoo, também roxo, e o condicionador roxo. Só essa máscara aqui já tá de boa pra você. Então, assim, pesquisem quando vocês forem, não cometam o erro que eu quase cometi. Pesquisem, porque senão a vendedora quer empurrar tudo pra gente, né? Não são todas, mas a maioria, a gente sabe que infelizmente acontece. E ela me indicou essa máscara aqui, que foi bem baratinha, foi vinte e poucos reais, tava na promoção também, mas o preço dela normal também é mais barato, que é dessa Amandie, né? Amandie Expertise Specialist Blondes. Uma máscara matizadora, então ela é aquele roxinho, né, que a gente tá acostumado a ver de máscaras, então eu não vou fazer, não vou usar a máscara matizadora hoje com vocês, porque não precisa, tá muito recente, né? Faz uma semana que eu fiz isso no meu cabelo, mas no próximo vídeo aqui, na próxima semana, possa ser que eu já matize esse cabelo aqui e a gente testa pra ver. Tomara que eu não passe nenhuma besteira nesse cabelo, né? Deixar o cabelo roxo, azul, sei lá o quê. Mas, então agora vamos dar tchau pra esse cabelo liso aqui, que eu estou morrendo de pena pela praticidade. Eu tô amando o meu visual assim, sabe? O cabelo tá gigante, tô me sentindo assim, poderosa com esse cabelo. Eu tô amando, de verdade, gente. Posso ser que vocês me vejam mais vezes aí com esse cabelo lisinho, viu? Porque, de verdade, eu tô apaixonada. Mas não é isso que vocês querem saber, né? Vocês querem ver esse cabelo cacheado com essas luzes, então vamos embora lavar esse cabelo. Tá? Já deu o que tinha que dar, né? Esses produtos que eu vou usar, eles não são liberados, tá? Ele tem sulfato na fórmula. Então eu vou aplicar também um óleo de coco aqui no meu comprimento pra dar aquela protegida no fio, já que eu vou usar um shampoo com sulfato, né? Mas eu não vou deixar muito tempo esse óleo aqui, não. Vai ser bem rápido mesmo. Não é uma humectação, de fato, porque vai ficar pouquinho tempo, tá? Mas eu vou fazer essa proteção aí. Ainda mais vai dar uma nutrida no meu cabelo. Mesmo que rápida, mas vai dar, né? Porque o óleo de coco é vida. Ai! Adeus, cabelo liso! Agora foi mesmo, já era. Pronto, agora vamos pro banho, né? Bora finalmente lavar esse cabelo aqui. Pronto, agora vamos pro banho. Pronto, agora vamos pro banho. Pronto, cabelo lavado. Eu não torci meu cabelo aqui dentro, tá, gente? Pra não quebrar ele, eu sei que ele tá bem sensível. Eu fiz um coquinho com ele bem frouxo e só botei a toalha assim em cima pra dar uma secadinha mais rápido. E olha, eu pensei que meu cabelo ia cair mais quando eu tivesse lavando, até que não caiu tanto, viu? Eu só não tô sentindo ele tão macio, tão gostoso de tocar como ficava antigamente, né? Mas normal, tem uma química aqui nele. Eu não sei se foi dos produtos ou se foi do procedimento químico mesmo, mas eu tô sentindo um cheiro. Não tá cheiroso o meu cabelo, sabe? Tá com cheiro de... sei lá, parece queimado. Não sei descrever pra vocês. Pode ter sido da chapinha, né? Que eu tava dando. Não sei, mas enfim, tá com esse cheirinho aqui, mas quando passar o creme, acho que vai sair. Assim eu espero. Então vou finalizar meu cabelo aqui agora pra gente ver o resultado oficial com esse cabelo cacheado e vamos ver o quanto que meu cacho vai abrir. Se é que vai abrir, eu acho que vai abrir, mas vamos saber o veredito real agora, né? Vou finalizar o meu cabelo aqui sem mistério, tá? Vou usar esse creme aqui da Scala Mais Cachos e a minha escovinha que vocês sempre perguntam, essa aqui é da Rica, tá? Ó. Vou usar eles dois aqui pra gente finalizar o cabelo e vou adiantar, senão esse vídeo vai ficar imenso. Então bora lá. E aí 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 Ok, prontas? Prontas para ver esse cabelo Enfim, cacheado com essa nova cor maravilhosa? Então vamos lá. 3, 2, 1... Já! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Então, aqui está o resultado desse cabelo cacheado. Gente, tá babado, não tá? Meu Deus, que coisa linda! E eu toda cheia de besteira, sem querer tirar a chapinha do cabelo, a escova, aliás. Apesar que eu continuo amando ele liso, mas cacheado também. Tá lindo! Isso é que é legal, gente. A gente tem o melhor dos dois mundos. Podemos ter a liberdade de sermos o que quisermos. Agora, vamos lá para as observações desse cabelo. O que que aconteceu? O que é que mudou nele aqui? Que eu já percebi várias coisas. Vocês perceberam já? Sim, gente! Meu cacho abriu mais. Não abriu? Abriu, gente! Meu cabelo tá até murchinho. Na verdade, ele tá precisando de um corte de novo. Eu vou cortar. Mas ele abriu, sim, mais os cachos. Principalmente as pontinhas aqui. Nessa parte aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas daqui para o finalzinho, elas quase ficam mais retas, assim. Não reta, reta, né? Mas ela dá uma partida no cacho, que aqui é super fechado, mas ela dá uma estirada maior e depois faz um cachinho na ponta. Enfim, um espaço que dá para a gente perceber que agrediu bastante, né? Esse fio aqui que já é super chato de cachear. Dá para ver que ele tá liso daqui, né? Essa parte aqui, ó. Esse fio é super chato de cachear. Com essa química, então, nossa, alisou o cabelo. Mas é que aqui é bem fininho mesmo, é chato. Mas aqui em cima, ó, nessas mechas, os cachinhos ficaram bem formados, ó. Tá mais aberto, tá mais estirado o cacho. Mas tá formado. Tem cacho. E na hora que tava naquele aspecto de durinho, que eu deixei meu cabelo secar naturalmente, tá? Eu não usei difusor, não usei nada aqui. Depois que ele secou completamente, ficou durinho, eu peguei um óleo, tá? Na hora de amassar, até porque vai ajudar, já que o cabelo é descolorido, esse loirinho. Ajuda a dar um brilho a mais, né? E a não deixar tão ressecado quando a gente estiver amassando, quebrando aquele durinho do cabelo. E eu tentei dar um certo volume aqui, assanhei bem pouquinho, mas olha só como meu cabelo diminuiu. Ele tá bem mais murchinho. Com certeza é pelo fato de que o cacho abriu mais, então o cabelo desceu mais, então não dá mais aquele volume. E eu preciso urgente fazer um corte novo. Porque realmente ele tá bem murchinho, perdeu o volume dele, porque deu uma estirada maior aí no cacho. Que eu já sabia que ia acontecer de ser vocês, né? Tenho 90% de certeza que isso ia acontecer. Porque meu cabelo sempre faz isso mesmo quando eu faço esse tipo de procedimento químico. Então eu já tava esperando isso. Mas olha, os produtos foram muito bons, né? Porque o cabelo, eu fiquei dando chapinha em casa, fazendo um bocado de bagaceira. Aquele cheiro de queimado que eu disse, não dá mais. O creme tirou, gente. Cheiro de queimado, ainda bem. Mas eu tenho certeza que foi porque eu fiquei trelando no cabelo, dando chapinha, né? E olha, mesmo assim, os produtos restauraram o meu cabelo, assim. Incrivelmente. Foi isso que eu disse pra menina lá. Eu quero um porreta que restaure o meu cabelo o mais rápido possível. Claro que, à medida que eu for usando mais, ele vai melhorando mais ainda o meu cabelo. Repondo os nutrientes, né? A queratina que tá precisando. E ele vai ficar mais macio. Mas ele já tá macio, tá? Eu já tô sentindo meu cabelo bem gostoso de pegar. Não tá seco. Eu não sinto aquele cabelo áspero. Tá bem macio, bem gostoso. Graças a Deus. E aí, o que é que vocês acharam do cabelo novo na versão cacheada? Tá lindo, né, gente? Os cachos ficam bem mais realçados com essa cor clarinha, né? Esse tom de loiro. Ai, eu amei. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, da atualização. E continuem aqui. Se inscreve no canal, se você ainda não tá inscrito, pra vocês verem os próximos babados aí. Os próximos capítulos dessa novela. Porque esse cabelo vai precisar de muito cuidado. Então, vai me acompanhando aí. Me segue aqui. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra você sempre receber notificação quando tiver vídeo novo aqui no canal. E você acompanhar tudo sobre esse novo visual. Não esquece, me segue também lá no Instagram. Jéssica Amelo Oficial, que a gente tá sempre coladinho, pertinho. E é isso, meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau. Agora sim. Cacheada pra vocês. Agora, parem de reclamar. Que o cabelo liso já foi. Já voltou os cachos. Amém.